Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao canal. Hoje trago para vocês Ocean Orts, monstros de mares desconhecidos. Esse é um jogo que está sendo comparado por muitos como o sucessor do Zelda ou um jogo muito parecido com ele. Eu pesquisei bastante sobre esse jogo e pensei, cara, se for uma cópia apenas, eu não vou curtir. Fui lá, pesquisei, li um pouco sobre a história e descobri que esse jogo é incrível, tem um enredo muito bom, uma história original e gráficos incríveis. Quem quiser conferir e jogar o link para baixar esse jogo está aqui na descrição. Agora vamos conferir esse magnífico jogo. Cara, já estou gostando de início, essa trilha sonora, esses efeitos visuais aqui e sonoros estão incríveis. Estou curtindo bastante o jogo. Vamos conferir aqui essa história inicial como é que está. Estou deixando hoje e não volvendo, filho. Minha fate está ligada a um monstros de profundidade do tempo. Ocean Orts. Eu ouço o sonho horrível que está recolhendo do mar. Ele está chegando para mim de novo. Isso tudo está acontecendo mais rápido do que eu pensava. E eu estou forçado a agir. O que vai acontecer depois, eu não vou perder você como eu perdi a sua mãe. Essa casca é a última coisa que resta de ela. Deixe-se perto e guarde-se muito bem. Eu vou te dar um meu antigo noturno para os meus viajantes. E eu vou te guiar para uma isla de um amigo. Ele vai te ajudar a preparar para o que está chegando. Eu sei que estou perguntando muito sobre você. Mas essa é a única maneira para parar o Oceano. E o nosso herói está acordando aqui. Esse provavelmente é o colar que o pai dele falou no início. A única coisa que restou da mãe dele. Espera aí, para onde você vai, cara? Acho que o colar está guiando ele para entrar ali naquela caverna. Então, está aí. O jogo é esse. Esse é o incrível jogo que eu estou apaixonado, cara. Eu conferi algumas coisas sobre a história dele. Vamos conferir. Opa, tem aquela moedinha ali. Eu acho que dá para pegar isso aí. Pegamos. Bom, como vocês podem ver aí já de cara, esse jogo tem uma ambientação e cores muito alegres. É um jogo muito divertido. E a trilha sonora dele, cara, é incrível. Nesse vídeo aqui eu não vou colocar nem música de fundo. Porque, cara, só escuta isso. É incrível, cara. Essa trilha sonora aí faz a gente se animar ainda mais para poder jogar. Podemos interagir aqui com os objetos do mapa. Bacana. Opa, tem moedas. Vou pegar o outro também para ver se tem alguma moeda. Ah, esse não tem. Ok, vamos pegar as moedas aqui. Ainda não sei para o que serve. Vamos olhar o que tem por aqui primeiro. Não dá para passar. Descer por esse outro lado aqui. Tem a escadinha. Cara, eu estava esperando há muito tempo para poder trazer esse jogo aqui para vocês. Mas eu estava aguardando poder conseguir uma melhoria aí no meu celular para poder gravar o áudio do jogo. Porque, cara, o áudio desse jogo aqui, a trilha sonora dele é incrível. E a imagem também. Agora que eu estou com a qualidade de áudio e vídeo melhor, muito superior ao que estávamos usando alguns dias atrás, estou finalmente trazendo esse jogo aqui para o canal. E eu espero fazer séries futuras dele. Você dormiu bem? Você ainda tem o mesmo pesadelo? Seu pai costumava visitar esta ilha nas suas viagens quando ele era mais jovem. Ok. Vamos destruir esses vasos aqui. Opa, tem moeda. Será que esse também tem? Ih, rapaz, joguei no coroa. Foi mal aí, tio. Caralho. Tem aquela outra ali, mas eu acredito que não tem como ele pular. Peguei um cacetinho aqui, um pedaço de pau. E esse daqui é um checkpoint. Bacana. Eu acho que só do passar ali, ele já salva o progresso. Ó, tem inimigo ali, cara. Vamos tacar esse negócio nele. Eita, foi forte demais. Vamos com esse outro aqui. Pera aí. Eu vou jogar na cabeça dele, cara. Pode pá. Falei? Caralho, eu tenho um giro muito bom, velho. Ó, pegamos ali uns 50 joias. Bacana. E vamos tacar em pau. Taca ele em pau. Matei, cara. Vamos lá. Ainda eu acho que não dá pra pegar esse baú aqui ainda. Vamos avançar. E tem... Tem bebida aqui, cara. Ó, tem uma moeda. Pega, 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 pega. Achei que não teria. Achei que só eram os vasos maiores ali. E vamos excluir esse também. Ok. Esse daqui eu vou entrar lá dentro, cara. Aqui foi onde o colar entrou. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. Como é esse local? Deve ser bem pequeno. A ilha é bem pequena. Mas não. Parece que tem um tamanho bacana. Tem um monte de vaso aqui pra destruir. Então bora destruir. Esse aqui eu vou levar. É o único. Hum, ok. Vamos abrir a porta aqui. Não. Necessita de uma chave. Estou andando com isso aqui porque se aparecer algum inimigo, eu já papoco na cabeça e acabou a brincadeira. Cara, será que dá pra destruir isso aqui também? Ah, dá pra destruir. Talvez tenha... Ah, não. Talvez não. Olha aí. Tinha moeda. Eita. Chegou um bicho ali. Corre, corre. Joga na cabeça. Errei. Agora taca-lhe pau. Corre. Taca-lhe pau. Muito bem. Aqui não dá pra interagir. E aqui... Aqui é pra dizer a diga. Já tá dizendo ali. É pra empurrar o objeto. Ok. Segurando o botão. Agora na outra direção. Passinho. Já abriu ali a porta. Ok. Isso aí é clássico, cara. Pra quem jogou aí Deus da Guerra, isso aí é moleza. Já estava óbvio ali. Conseguimos uma chave. Ok. Uma chave normal. Sem dúvida que essa chave aqui vai servir pra abrir aquela porta lá maior. Então bora voltar até lá. Isso aí. Chegamos. Vamos ver se a chave é pra aqui mesmo. É moleque. A chave é pra aqui mesmo. Tá aí. Abrimos a passagem. E... Dá pra pegar pedras aqui. Opa. Pera aí. Pega de novo. Isso. Era pra jogar pedras justamente ali em cima. Ok. Bora subir por aqui. Cara, eu estou apaixonado por esse jogo. É muito bonito, cara. Tem uma arte incrível. Esse jogo também está disponível para jogar no PC. Na verdade, ele foi lançado inicialmente para PC e depois veio para Android. E se eu não me engano, ele está disponível para iOS também. Ahn... Temos aqui mais um daqueles botões. E errei, cara. Como é que pode um negócio desse? Ah, entendi. Sim, mas desgruda. Eu quero pegar a pedra, cara. Isso. Ahn... Não estou entendendo bem o que esse botão está fazendo. Vamos ver. Ok, né? Ah, não deu. Isso. Precisa de mais outra, cara. Vamos pegar o tapé daqui. Ahn... Aqui do lado. Pega. Bora lá, bora lá. Daqui eu jogo, hein. Ih, errei, cara. Não, não. Está de brincadeira comigo. E agora? Não tenho mais pedra. Eu vou ter que pular. Ah, consegui passar. Inacreditável. Encontrei o colar da mamãe. Isso aí. Vamos ver o que tem dentro desse baú também. Bacana. O escudo e a espada do papai. Vamos lá. Pegar aqui. Pegamos aqui o escudo e a espada do papai. Beleza. Aqui também tem uma alavanca. Vamos ver para que ela serve. Opa. Abriu ali mais uma passagem. Beleza. Subimos de nível. Está ali aquelas asinhas. Espera. Subi por aqui. Já que está fechado. Cliquei aqui. Ele está mostrando que... Você é um turista. Sua saúde foi regenerada. E você ganhou 10 de moedas. Turista é o nível. Estou no nível 2 agora. A passagem é por ali. Vamos ver um dia que ela vai dar. E esse morcego aqui? Sai da pé. Pronto. Tem uma escadinha aqui. Espera. Vai. Interage, filho. Muito bem. A escada subiu ali. Achei que ela era para descer, mas tudo bem. Isso aí. A escada levou até a parte superior ali da ilha. Tem isso aqui. Eu não sei para que serve, mas... Vai empurrar lá para baixo, cara? Não. Não vai dar. Não tem como. Ele deveria ter. Espera. Tem que ter. Deixa eu ver. Pega. Puxa para trás. Não vai para trás. Para frente também não. Então, vamos embora, cara. Ih, foi para a água. Vamos para aqui. Será que dá para pegar alguma coisa por aqui? Não. Não tem nada. Só tem inimigos. E aqui temos um baú. O que será que tem dentro deste baú? 10 moedas. Bacana, bacana. Estou vendo ali que tem alguns inimigos. Vamos matar. Baca ali na espada agora. Estou mais forte. Dá para defender também que ficou escudo. Muito bem. Está mostrando ali na tela que temos um objetivo. Ué, destruiu o vaso? Só uma pancada mesmo? O objetivo ali é para ir até... Ok, bora seguir o coroa aí e ver o que ele tem a dizer. Um tempo atrás, O que é isso? Os homens foram o grande reino de Arcadia. O Age de Enlightenment led Arcadians para um grande descobrimento científico. Engenharia e magia foram profundas em seu sangue. A guerra de guerra começou como o Dark Lord Mesmoroth, que tinha sido um candidato promissor para um arco-majo, led dire-se-foc-armias para uma guerra contra Arcadia. Com o aid de sua magia e a dire-foc-armias, Mesmoroth dug deep into the ground e trouxe para o daylight algo que deveria ter permanecido na profundidade da terra. Triloth, uma massa de dark energia levada por o criado do mundo. Os boats chegaram para as portas de Arcadia carregando a dark energia Triloth. Soon, a light from the world and from the hearts of men faded. A once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Ocean Island. Oh, it is a vile creature born under the dark burning light of Triloth. Although all of these monsters were powerful, only one who survived until this day. It's getting late, kid. Return to me in the morning. Ok, uma história bem complexa, interessante, gostei muito dessa história aqui, do surgimento desse Ocean Island. Bacana. O Coroa pediu para que eu fosse para casa. Ali tem um baú, mas vai precisar de chave. Ele pediu para vir amanhã porque já está bem tarde, já é noite. Vamos ver como ficou a arte desse jogo aqui durante a noite. Gostei, cara. Está uma música agora diferente. Não está tão alegre assim. Está mostrando que está mais sombrio o local. Olha uma moeda aqui. Tem até monstros aqui andando a todo lado. Opa, está vindo mais. Minimapa, beleza. Não queria clicar aqui. Ok. Bora subir. Bom, o Coroa pediu para que a gente fosse para casa. Então, bora para casa. Vamos subir essa escada aqui. perigosa para caralho. Opa, caí para um lado. Isso. Chegamos na nossa cabana. Agora, vamos dormir. Que porra é essa, tio? Isso não está cheirando bem, hein? No dia seguinte... Então é isso, jovens. Por hoje, eu estou parando o vídeo por aqui. Esse foi o primeiro episódio dessa série. Eu irei fazer mais vídeos desse jogo até a gente chegar no final, cara. Vamos jogar junto aí. Porque, cara, eu estou apaixonado. Sério. Eu gostei muito desse jogo. E quero compartilhar os meus momentos nele com vocês. E conto muito com aquele apoio de vocês aqui no canal. Não se preocupem. Os vídeos de Vainglory vai continuar normalmente. Toda semana tem vídeos novos aí de Vainglory. Mas também teremos vídeos com esse jogo aqui. Porque ele é incrível. E, cara, tem o que jogar. E quem quiser jogar também, o link está aqui na descrição. Para você poder baixar e se divertir com esse jogo. Então é isso. Por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo. Deixe seu joinha. Comente abaixo o que você achou sobre esse jogo. Até a próxima. Tchau.